É rapaziada, um dia triste pra quem joga Blocks Fruits, pra ser mais exato, hoje dia 4 do 5, agora são 7 e 14 da manhã, eu fiquei a noite inteira virada, porque basicamente o Roblox ele tá fora do ar, tá? Roblox ele não tá funcionando, não tô conseguindo jogar Roblox, nem Blocks Fruits, enfim, tipo assim, atualmente, pra vocês terem uma noção, essa é a minha tela do Blocks Fruits, cara, tipo, olha o jeito que tá. Olha, talvez possa ser que tenha voltado o que eu tô esperando há muito tempo, mas até certo momento não tava funcionando, mas gente, hoje o meu foco é outro. Eu, basicamente, eu estava analisando, vendo algumas coisas sobre o Blocks Fruits, porque de vez em quando eu vou me antenar e ver sobre as atualizações, porque nem tudo que acontece eles postam no jogo ou no Discord. Então, por isso, eu sigo um cara muito interessante chamado Rip Indra, mano. Esse aqui é o cara. E, mano, já começa logo soltando uma bomba. Olha isso daqui, família. Nada mais, nada menos que o Blocks Fruits vai lançar frutas novas. Mano, uma coisa que é fato que tá acontecendo no jogo, é que eles tão deixando o jogo mais bonito. Cada, tipo, dia que passa, eles tão tentando deixar o jogo mais bonito. Como assim, João? Como eles tão tentando... Mano, é simples. É só você ver o óbvio. Por exemplo, eu não batalhei contra o Katakuri, mas se você for dar uma olhada, você vê que as habilidades tão, tipo, bem mais bonitas. Você olha o que fizeram com a Fênix. Tá sensacional. A Venom já tá bem melhor, a Shadow tá mais bonita. Agora, por exemplo, você pega frutas mais antigas. Elas não tão tão, né, daquele jeito. A gente sente que dá pra melhorar. E olha isso que fizeram com a Ice, mano. Olha isso daqui, tipo, mano, mil vezes melhor. Olha como isso aqui tá lindo. Olha como isso aqui tá sensacional. Meu, olha... Mano, se eles fizerem isso de verdade, é outro jogo. Outro. Outro. Completamente novo. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei, mano, mentira que vão fazer isso. É uma coisa que, tipo assim, é simples, mas vai dar uma cara totalmente nova pro jogo. E eu acredito, anota isso daí, que logo, logo eles vão refazer todas as frutas. A Bomb, todas, todas, todas. Porque elas, por exemplo, a Bomb deve ter sido a das primeiras frutas que fizeram. Ela tem duas habilidades. Provavelmente eles vão mudar alguma coisa. Talvez vai ter ela pra despertar. Enfim, mas eu tenho certeza que eles vão mudar a cara. Porque, cara, tá daquele jeito. Por exemplo, a Sandy. A Sandy, ela é bem... Olha, pra ser bem honesto. A primeira, ela é bem feia. Só que quando você desperta a V2, ela tá bem show. Então, enfim, mano. Eu sei que tem mais coisas aqui. Vamos ver o que ele falou aqui pra gente. O que você gostaria que estivesse no Bloxfit? Isso aqui foi mais ou menos uma pergunta. Aqui era quando o Bloxfit chamava Blox Piece, né? Mas os jogos de Roblox, de animes, eles começaram a tomar copyright e fizeram isso. Aqui é um agradecimento pelos 5 bilhões de visitas, tá? Essas aqui são algumas key arts que eles colocam dentro do jogo de pessoas que estão fazendo. Então, tipo assim, né? Você vai ver essas key arts dentro do jogo, ó. Bem legais. Tipo, todo... Olha o Ripindra, caramba. Ensaboado, hein? E aqui temos mais uma fruta, mano. Tipo, olha isso daqui. Essa é aquilo, né? A gente vê que, tipo assim, ela já tem um formato, tipo, como se fosse um saco de peso. Bem mais legal, bem mais show. Eu acho que essa foi a primeira que ele fez. Ele postou dia 22 de abril. E depois ele veio postar a outra dia 1º de abril, que foi a Ice. Então, tipo assim, a gente vê que aqui, ó, tem todo um detalhe, tá ligado? O cabinho está congelado, o cabinho. A fruta tem algumas partes aqui que estão congeladas. Tirando que, tipo assim, eles fizeram esse arredondamento, né? Não é mais, tipo assim, uma caixa quadrada. Porque, basicamente, eles pegaram o cabo, que eles colocaram em todas as frutas, pegaram uma caixa e trocaram. Tipo, aquilo que foi uma das frutas mais recentes, que é essa daqui, eles ainda fizeram esse design, né? Que já tem, né? Na Quake. Mas, cara, olha isso daqui. Bem melhor. Um cabinho diferente, cara. Tá sensacional. Tá sensacional. Deixa eu ver o que eles postaram aqui. Enfim, nada demais. Aqui podemos perceber que tem um dash, né? Um possível dash pro lado, né? Então, acredito que vai ter um sistema de poder dar chá pro lado, que isso vai ser bem interessante. E eu acho que, referente às outras coisas, eu já reagir com vocês. Deixa eu ver. O que que é isso daqui? Tá. A gente aqui também pode ver alguns testes que eles estão fazendo sobre a Gear 4. Então, será que... Ah, é 1º de abril, né? Pode ser que seja alguma piadela. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá. Uou, a magma. Ah, mas isso foi na época que despertou a magma. É, nada demais. Nada demais. Achei que teria algo diferente. Aqui a gente pode ver... Ah, aqui é o novo negócio da Cyborg V3. Aqui a gente viu as coisas da... Da... Da Doug, né? A massa. E vamos ver se tem mais alguma coisa de interessante aqui. Eu acho que não. Acho que tudo que o Hip Indra tinha pra postar, ele já postou, né? É... O que a gente pode estar fazendo é estar olhando aqui. Porque esse aqui é o Twitter oficial, né? Do próprio Bloxfruits. E eles seguem três pessoas, né? Que o outro é o My Game. Né? Só que o My Game, ele nunca posta nada. Tipo assim... Tá ali, tá ligado? Mas tem esse cara aqui. Que esse rapaz, ele foi o responsável por criar várias coisas. Então, tipo assim... Aqui... Deixa eu ver o que ele tá fazendo. É justo que a magma merece o mesmo tratamento que a Ice. O que vocês acham? Tipo assim... Eu não sei se isso aqui foi incrementado no jogo. Porque parece que eu usei recentemente e tava do mesmo jeito, né, mano? Nossa... O quê? Não, isso não tava assim, né, família? Ou tava? Tô curioso agora. Tá. Mas é que... Que nem eu tô falando pra vocês. A gente pode perceber outras coisas. Que nem... A... Olha... Mano, olha isso aqui. Que bonito, cara. Isso aqui provavelmente vai ser a... A Doug V2, né, mano? Então, tipo assim... Tem ela aqui, ó. Com o haki colorido. Olha que da hora. Só é ele chicano, mano. Com o haki colorido. Nossa! Ai, papai. Ai, papai. É ansioso. Tem todas as cores aqui, ó. Tem azul. Que ficou... Mano, todas são bonitas. Tem essa daqui que é o rosa. O laranja. E tem o vermelho. Todas, todas tão sensacional. Todas tão sensacional. Aqui temos alguns ataques. Que isso daqui a gente já havia visto, né, mano? É... Nossa, aqui tem ele dando ataque. Isso eu não tinha visto. Caramba, olha crescendo, mano. Que da hora. Começa todo branco e depois pega o haki. Meu Deus. Por isso eu realmente não tava esperando, né? É como eu falo pra vocês. Acaba que no Twitter a gente acaba vendo... Várias coisas, tipo, que não são divulgadas no Discord. Aqui a gente pode ver, ó. Que ele é Minha Experiência e Efeitos Visuais. Enfim. E a gente pode ver que ele tá bastante envolvido nessa questão do... Ah, e o que o pessoal mais gostou? Não sei se isso aqui tem a ver com o haki. Fale comigo. Tá, não sei se isso aqui tem a ver com o haki. Mas, cara... Mano, o que mais me impactou de verdade é isso aqui. E a gente pode ver também que deve ter uma rapaziada falando de vários comentários positivos. Obviamente que vão ter pessoas que vão ser contra, né? A isso. Porque eles devem pensar que, ah, deve ser melhor atualizar, colocar alguma outra coisa. Em vez de, tipo assim, mudar a textura da fruta. Eu entendo essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu discordo, né? Porque eu acho que o jogo tem que evoluir de uma forma geral. E foi uma alternativa que eles encontraram agora nesse update 17, que eles dividiram em três partes. Porque, querendo ou não, o jogo perde bastante o número de acesso de players. As pessoas acabam parando de jogar por falta de atualização. Então, assim, eu acredito que eles vão, de fato... Agora, sempre vai ser as atualizações desse jeito. Eles estão enrolando mesmo, tipo assim, pra mandar a terceira. Tipo, a gente já sabe, cara. Só que é aquele negócio. A gente sabe o que acontece, mas eles nunca erram nas atualizações. As atualizações deles sempre são certeiras, sempre são corretas. Cara, a gente não tem o que reclamar. Então, ó, fiquem ligados. Eu não sei se vão ser todas as frutas. Provavelmente sim, né? Mas não é uma certeza. Eles provavelmente vão refazer todas as frutas, né? Já fizeram aquilo, já fizeram a Ice. Eu não sei qual que é a prioridade deles, mas provavelmente vão refazer todas as frutas. Provavelmente vão refazer, remodelar o dragão. Porque o dragão, a gente sabe que ele tá meio durão. Enfim, eu acredito que nessa update, nessa próxima update, vai vir bastante coisa visual. Eu acho que muitas das coisas que eles já têm feito, só que eles estão querendo agregar. Tipo assim, eles dividiram em três partes e essa última parte ficou faltando coisa. Então, eles estão tentando sobrecarregar de atualizações visuais. Tô bem ansioso. Eu acredito que logo, logo vai estar atualizando. Então, mano, fiquem ligados aí. Mas, rapaziada, é isso, né? Vamos torcer agora pro Roblox voltar. Mostrei pra vocês aí as frutas novas que eu fiquei bem feliz de ter vindo. Visto, né? Mas é isso, tropa. Não se esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau!